O projeto das lives aí do Centro Universitário São Lucas, junto com o Colégio Classe A, que são preparatórias para o Enem. A Nayana Avelino, que é coordenadora comercial do Centro Universitário São Lucas, já tá online aqui com a gente pra fazer o convite para a live de amanhã, sabadão, 11 horas da manhã, temos mais uma live, né? Tudo bem? Tudo bem, Renata? Bom dia, bom dia a todos de casa. Tá me ouvindo bem aí? Sim, sim. Então, fica aqui o convite, né? Amanhã a gente tem a segunda aula da nossa terceira temporada de lives, que acontece aí pela realização do São Lucas, em parceria com o Colégio Classe A. A aula de amanhã, Nayana, é qual disciplina? A aula de amanhã é física, com o professor Cláudio. Amanhã a gente vai trabalhar essa temática, que é algo tão importante, que é algo que acontece diariamente na nossa vida, né? E a gente precisa da física pra tudo. E eu acho que é bem importante os alunos estarem ligados nessa aula de amanhã. Somadas aí as duas primeiras temporadas, com o início da terceira temporada, a gente já tem aí mais de quantas lives? A gente já tá com 12 lives. O cabo de amanhã a gente já entra com 12 lives. São cinco lives por temporada. A gente já tá entrando na segunda, a gente já vai fazer a décima segunda live amanhã. Esse material, vocês estão disponibilizando as lives anteriores que foram realizadas pelo projeto? Todo aluno que tiver interesse pode procurar a sua escola. O professor, o diretor, pode entrar em contato conosco e nós forneceremos esse material, sim. Pode ser gravado em DVD e a gente fornece. Certo. Então, lembrando que ela é transmitida tanto pela internet, né? Pelas redes oficiais do São Lucas e também pela televisão, aqui pela SIC, às 11 horas da manhã. Exatamente. Às 11, 11, a meio-dia, uma horinha de aula no canal oficial do YouTube, também no Facebook e, obviamente, pela SIC TV, no conforto de casa, podendo ver na telona aí, no sofá com a família, chamar aí a parentela para poder assistir junto a essa aula. Nayana, vocês têm, assim, recebido uma resposta do público que tem prestigiado as lives? Os estudantes, eles estão recebendo bem essa ideia do projeto? Sim, tem sido algo interessante porque a gente tem falado de lives o tempo todo. Então, a ideia é fazer com que seja um diferencial, fazer com que esses alunos, esses professores possam falar a linguagem desse aluno. Muitos alunos tinham a expectativa desses alunos acontecerem presencialmente, justamente por muitos professores que eles já admiravam, então já estavam na espera desse terceiro ano chegar. Então, a ideia de proporcionar que essas aulas aconteçam, mesmo que remotamente, mesmo que online, para eles, tem sido algo bem proveitoso. Agora, por que essa preocupação do São Lucas com este público em específico, já que é um centro universitário, já ali, o São Lucas, ele trabalha com estudantes universitários. O Enem, a gente tem ainda alunos do ensino médio. Por que essa iniciativa do São Lucas em trazer esse projeto à tona? O São Lucas é uma instituição de ensino universitário, mas está preocupado com a sociedade como um todo. Esses são alunos do ensino médio que podem vir a se tornar alunos em algum momento da instituição do São Lucas, ou não. A gente está preocupado em levar o conhecimento até essa amplitude, essa abertura para a nossa cidade, qualificar esse ensino desse aluno que nos assiste, porque a gente está preocupado não só com o aluno que é da casa, mas esse que é filho da terra, esse que está aqui conosco, às vezes nasceu aqui, está fora, pode acompanhar pelo YouTube. Então, não é somente pensar no nosso público, mas na sociedade como um todo. Então, vamos reforçar o convite para o pessoal de casa. Amanhã tem aula de física com o professor... Cláudio. Amanhã é aula de física com o professor Cláudio, de 11h a meio-dia. Pelos canais oficiais do São Lucas, que são... YouTube e Facebook, e também aqui pela SIC TV. Viu só, gente? Olha só, 11h da manhã pela internet, pelo Facebook ou YouTube do Centro Universitário São Lucas, ou também pela SIC TV, às 11h da manhã. Obrigada mais uma vez e parabéns também a toda a equipe do São Lucas e do Colégio Cláudio Cláudio, e o Nayana. Obrigada, Renata. Até mais, gente. Então, a programação da SIC é amanhã recheada. Às 11h da manhã tem aula de física nesta live. Após a live, ao meio-dia tem o Viver Bem, e você de casa vai ficar sempre muito bem informado, muito bem orientado. Certo, Luana?